Uma alegria muito grande, né? Os meninos passaram por uma situação muito difícil recentemente. É bom ver eles brincando, se divertindo, dando risada, porque depois de tanta dificuldade, eles merecem um pouco de diversão, né? Bastante. E poder interagir com eles, poder ser o porta-voz da equipe, é uma alegria muito grande. Agora vamos focar no campeonato e vamos entrar mais alegre para a competição hoje.